O Cruzeiro informou nesta terça-feira que recebeu duas ordens finais de pagamentos da FIFA em processos envolvendo as contratações dos jogadores Rafael Sobbs e Pedro Rocha. Somadas, as dívidas superam os 14 milhões de reais. O primeiro caso está relacionado à contratação do atacante Rafael Sobbs, que pertencia ao Tigres, doméstico, e foi anunciado em junho de 2016. Em três processos do time mexicano, dois já tiveram a condenação final. A notificação foi enviada ao clube, com data de pagamento para 15 de julho de 2020. A quantia é de 2.286.840 dólares, mais de 11 milhões de reais, que contabiliza valor histórico da transação de Sobbs, mais juros e custos. O Cruzeiro também recebeu ordem de pagamento no valor atualizado de 395.619 euros, mais de 2 milhões de reais ao Spartaco Moscou, da Rússia. O valor se refere ao empréstimo do jogador Pedro Rocha, em 2019. O pagamento também tem data de vencimento no dia 6 de agosto de 2020. Em ambos os casos, as penalidades são um impedimento de registro de atletas. O Cruzeiro não corre risco de perder pontos, caso não pague as duas dívidas. Legenda Adriana Zanotto